Pri, assisto séries e filmes italianos com ou sem legenda? Posso colocar a legenda em português? Quais séries e filmes você recomenda para aprender italiano? Se você está aprendendo italiano e tem essas dúvidas, nesse vídeo eu vou compartilhar qual a forma mais eficiente para aprimorar o seu italiano com séries e filmes. Topa? Então, vem comigo! Eu sou Priscila, professora de italiano e criadora do Método Parlum, o método focado na comunicação para que você possa falar italiano, com segurança, em seis meses. E se você quiser saber mais informações sobre o meu curso de italiano e quando teremos novas turmas, o link está aqui na descrição do vídeo. E no vídeo de hoje, vou te ensinar como utilizar séries e filmes da forma mais eficiente para que você realmente dê um salto no seu aprendizado. Três coisas que vamos ver aqui. Primeira, com ou sem legenda? O que realmente funciona? Segunda, duas técnicas efetivas que irão acelerar o seu aprendizado em um curto espaço de tempo. E terceira, quais séries e filmes assistir? Se você está no início do aprendizado, algumas séries e filmes podem te atrapalhar ao invés de ajudar. Vou compartilhar quais as melhores séries e filmes. Vamos lá, então! Primeira coisa, uma das perguntas que mais recebo. Pri, assisto séries e filmes com ou sem legenda? Se você está no início do aprendizado, com legenda. Sempre falo para os meus alunos, sem compreensão, não há evolução. Para que o aprendizado ocorra, é necessário que você tenha um mínimo de compreensão para que possa avançar no aprendizado. Dessa forma, no início, coloque a legenda. E à medida que você for aumentando a sua base de vocabulário, você vai tirando a legenda. Fazendo uma analogia, é como andar de bicicleta. No início, as rodinhas nos ajudam demais até conseguir ganhar o equilíbrio. Depois, elas deixam de ser necessárias, uma vez que você já pegou os movimentos e já tem um pouco mais de equilíbrio. Começou agora? Coloque a legenda em português. E depois, assista novamente com a legenda em italiano. E uma vez que já tem uma base de italiano, remova a legenda por completo. Agora, para deixar ainda mais eficiente, quero compartilhar duas técnicas que irão acelerar o seu aprendizado. Mas antes, se você está gostando do vídeo, já deixe o seu like e se inscreva no canal para receber todos os conteúdos em primeira mão. Vamos lá! Andiamo avanti! Duas técnicas para acelerar o seu aprendizado. Primeira técnica AMI. Se você me acompanha há mais tempo no canal, você já sabe que técnica é essa. É a minha técnica de associação, memorização e expansão. Essa é a melhor técnica para que você possa expandir a sua base de vocabulário. Aqui no canal, você terá diversos vídeos onde eu aplico na prática. Basta pesquisar italiano com filme e você terá diversos conteúdos para praticar. Como você deve usar essa técnica? Ao assistir um filme ou uma série, anote cinco palavras ou expressões que você ouviu e ainda não conhece. Após terminar de assistir, pesquise o significado dessas palavras ou expressões. Esse exercício é fundamental para que você realmente amplie o seu vocabulário. E a segunda técnica que você pode aplicar é a técnica do shadowing. Essa é uma técnica americana excelente para afiar a sua pronúncia. Como que ela funciona? Você irá pegar um trecho de três a cinco minutos do filme ou da série que você está assistindo, irá repetir em voz alta, buscando reproduzir o mesmo ritmo e tom de voz. Eu gravei um vídeo explicando o passo a passo dessa técnica. O link vai estar aqui na descrição. E no meu blog, você terá diversos trechos de filmes e séries com a transcrição para colocar em prática essa técnica. Além de afiar a sua pronúncia, você sorar muito mais natural em italiano. E agora o principal. Qual série e filme assistir? Não é qualquer série e filme. Principalmente se você está no início do aprendizado. Antes de eu compartilhar, conte aqui para mim nos comentários. Qual série ou filme italiano você assistiu e recomenda? Já pausa aqui o vídeo, conta lá para que as outras pessoas também possam ver e assistir o filme ou a série que você vai recomendar. Muito bom! Vamos lá então. No início, eu recomendo que você assista séries e filmes dublados em italiano. Ou seja, que não seja uma produção italiana. E por que isso? Filmes e séries produzidos na Itália têm interferências fortíssimas de sotaques regionais e dialetos, o que no início do aprendizado mais atrapalha do que ajuda. Por outro lado, quando você assiste um filme americano dublado em italiano, são italianos mesmo que dublam, mas com uma pronúncia mais pura, sem regionalismos, o que facilita a compreensão. Lembra o que eu comentei no início do vídeo? Sem compreensão, não há evolução. Por isso, no início, busque filmes que não sejam italianos, mas que tenham o áudio em italiano. Atualmente, a maioria dos filmes e séries nas plataformas de streaming, Netflix, Amazon Prime, Disney, tem a opção de colocar o áudio em italiano. Agora, quero recomendar 5 filmes e 5 séries para você colocar em sua lista. Primeiro, a animação da Disney, Luca. O filme é lindo e retrata a região da Liguria, na Itália. Filmes de animação são excelentes no início. Segundo, Ford vs Ferrari. Esse é um filme que retrata uma história real da rixa entre a Ford e a famosa marca italiana Ferrari. É um filme americano, mas que você pode colocar o áudio em italiano. Terceiro, a incrível história da Ilha das Rosas. Este é um filme italiano que retrata uma história real nesta ilha italiana. Quatro, Picciotto Regali. Um filme italiano que traz uma história real com uma parte de ficção. Se você gosta de drama, essa é uma ótima opção. Quinto, Piacere di Conoscierti. Um filme estrelado pela belíssima Laura Pausini, onde ela compartilha um pouco da sua história. Agora, cinco séries que já assisti em italiano e gostei muito. Sera una volta. Não é italiana, mas você pode colocar o áudio em italiano. É uma aventura onde os personagens dos contos de fadas não lembram da sua identidade. Não se deixe enganar por ter personagens de contos de fadas. Essa é a minha série preferida de todos os tempos. Vale muito a pena assistir. Sempre que recomendo aos meus alunos, eles amam. Buena fortuna, Charlie. Não é italiana, mas você pode colocar o áudio em italiano. É uma série muito divertida e ótima para quem está no início, pois é um vocabulário do dia a dia, o que torna a compreensão mais tranquila. Il Processo é italiana. É uma série italiana onde a trama gira em torno da investigação de um crime. Você passa a série inteira tentando adivinhar quem é o real culpado ou a real culpada do crime. É muito interessante. Generazione Cinquanta Sei Cappa. É italiana. Essa série é uma graça, onde dois colegas de escola se encontram depois de adultos e acabam se apaixonando. Porém, eles se odiavam quando pequenos. É uma série muito divertida. Incastrati é italiana. Essa série é sensacional. É com dois atores de comédia muito conhecidos na Itália e eles acabam se metendo em uma cena de um crime que não cometeram. Mas tudo indica que a culpa foi deles. Outra série sensacional. E aí, você já assistiu alguma dessas séries ou filmes que recomendei? Recomenda outros? Conte para mim nos comentários. E aproveite e já deixa o seu like. E aí, você já assistiu alguma coisa? 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 E aí, você já assistiu alguma coisa?